Fala galera! Lepesco é a Esquenaria, trazendo para vocês de paraquedas mais um vlog para o canal. E o assunto de hoje é, estariam os consoles se transformando em PCs? Baseado em algumas notícias que saíram essa semana, eu gostaria de discutir isso hoje com vocês. Então, pronto para o jogo? Aperta play e bora lá! Para quem não viu o meu último vlog, eu falei sobre o lançamento do Windows 10 disponibilizado pela Microsoft no dia 29 de julho de 2015 e também da integração do Windows 10 com o Xbox One. O vídeo tem a ver com o tema de hoje, se você não viu, volta lá, dá aquela olhadinha antes de ver o vídeo de hoje. Qual a relação do vídeo passado com o vídeo de hoje? A Sony acaba de revelar o licenciamento oficial de mouse e teclado para o seu console PlayStation 4. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele já tem nome, vai se chamar Tactical Assault Commander 4 e vai ser produzido pela Hori. Já tem até data de lançamento e está previsto para chegar para o console no dia 8 de outubro de 2015. O mouse e o teclado vão ter todos os botões disponíveis nos controles DualShock 3 e DualShock 4. São os controles de PlayStation 4 e PlayStation 3. Ele vai ter também um LED escuro, uma luz negra. Deve ser bem bonito, deve ficar bem bonito, uma luz negra. Além disso, você vai conseguir customizar perfis do jeito que você quiser para ter uma experiência mais próxima possível de um PC. Então, para você que é fã de FPS e também fã de jogar em PC, isso é uma notícia bem bacana. Você vai poder jogar com mouse e teclado. Mas aí fica a pergunta, e quem joga no controle? Como que vai ser a disputa contra quem joga no mouse? É uma disputa meio injusta e a gente precisa esperar por mais detalhes para saber como isso vai ser trabalhado pela Sony. Então, isso já é mais um dos indícios do tema de hoje. Mais uma notícia que saiu que aponta para essa convergência que está acontecendo. O Phil Spencer, chefe da divisão Xbox da Microsoft, ele disse em entrevista ao The Verge que a empresa está trabalhando arduamente para trazer essa experiência. Ele quer fazer com que o PC, o Windows 10 em específico, consiga fazer streaming dos jogos de PC para Xbox One. Ou seja, você conseguiria jogar jogos que estão no PC e no Xbox One. Ele falou que a empresa tem isso como meta e está trabalhando arduamente para trazer essa funcionalidade. Mas, como isso iria funcionar? Seria possível jogar Street Fighter V, que é exclusivo de Playstation 4 e PC, via streaming no Xbox One? Precisamos saber mais detalhes, porque poderia isso gerar processo, quebra de direito autoral, entre outras coisas. Então, é provável que essa funcionalidade seja só entre jogos licenciados pela Microsoft. Vamos ter que esperar por mais detalhes. De qualquer forma, é uma funcionalidade interessante e que valorizaria ainda mais o Windows 10 e o Xbox One. O que a gente vê, então, é uma disputa franca entre a Microsoft e a Sony, pois na semana passada mesmo também o Phil Spencer falou para a gente conseguir fazer o streaming de um PC para o Xbox One, a gente precisaria que o Xbox One reconhecesse mouse e teclado. E ele disse que a empresa também está trabalhando nisso. Ou seja, em breve deverá também ser revelado o licenciamento de mouse e teclados para o Xbox One. E a Sony, já respondendo rapidamente a isso, já lançou o seu primeiro mouse e teclado, já anunciou, na verdade, o seu primeiro mouse e teclado, e com o lançamento bem breve, já para outubro, o que deve alavancar ainda mais as vendas do Playstation 4. É uma querendo estar na frente da outra. Essa guerra é muito boa e só contribui para nós, gamers, que estamos recebendo cada vez mais tecnologias de ponta nos jogos. Mas respondendo a pergunta, estaria os consoles se transformando em PCs? Essa discussão vem de longa data. Muita gente diz que, ah, na próxima geração os consoles vão acabar, vai ter só PC, etc. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acredito que os consoles de mesa vão durar por muito tempo ainda. A indústria vem lucrando muito com eles. É uma indústria que vem lucrando mais que a indústria cinematográfica. E devido à proposta mais simples do console, ou seja, é um hardware único, distribuído de forma igualitária para todos os consumidores. Ou seja, se você desenvolve um software para esse hardware, ele vai ter o mesmo desempenho para todos os consumidores. O PC já possui um hardware variável, cada um tem um CPU, uma placa de vídeo, memórias diferentes. Isso aí, torque, não é tão favorável para a indústria. Eu acredito que o que vai acontecer é essa convergência. Os consoles de mesa cada vez mais absorverem tecnologias do PC, como o desenvolvimento do mouse e teclado, como o desenvolvimento do string, que a Microsoft tem feito, e entre outras que a gente vai ver, como a Steam Machine agora, que vai ser lançada também, que o hardware vai vir variável, ele vai ser um console de mesa com hardware variável. ou seja, você pode comprar um Steam Machine com um hardware mais barato, com um hardware de desempenho médio e de desempenho alto. Eu acredito que os consoles de mesa estão se transformando em PC no sentido de estarem absorvendo essas tecnologias, convergindo tecnologias. Acredito que os consoles de mesa vão perdurar por muitos anos ainda no mercado. E é isso aí. Esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria que você deixasse o seu aí nos comentários. Vamos discutir, vamos conversar. Aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto para ajudar. Também divulgue aí para os seus amigos que ainda não estão sabendo dessas notícias. Você vai estar ajudando muito na divulgação e na continuidade do trabalho. O Pronto para o Jogo está nas mídias sociais Twitter, Instagram e Facebook. Você pode ver tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de melhor para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fui! Fui!